É o DJ Gu da CL porra, respeita caralho Vai começar a putarinha Faz a posição pra mim, que eu entre igual foguete A mina da casa rosa Fá macete, vá macete, vá macete, vá macete Ela desce recolando, cima do meu cacete Fala aí DJ Gu, manda a putarinha aí mano, que tá ligado É disso que elas gostam Vai começar a putarinha O papai chegou, o papai chegou Fala, 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 fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fai, 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 Fai Fai, 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 F É o DJ Gu da ZL porra, respeita caralho